Opa, e aí rapaziada, bom o trobo tava sumido mas voltei minha trobo, então hoje o vídeo rapaziada eu fiz uma tampinha de acrílico aí pro PCzão, tá ligado rapaziada aquele PC game que a gente montou aí, que quem tá acompanhando e tá ligado qual que é o PC, o kit Xeon né, fiz uma tampa de acrílico aí rapaziada, consegui um acrílico lá no trampo, aí eu vou tá mostrando pra vocês a GAMBY RATIONS que eu fiz aí, e fiz a tampa até que ficou bonitinha rapaziada, não dei aquele acabamento que não é profissional, mas ficou muito Muito top rapaziada, vou tá deixando vocês aí com o vídeo, tamo junto, roei Bom rapaziada, usei essa maqueta Sharnels, tá ligado, então se você for fazer também rapaziada, já peça aquela ajuda pra um adulto, demorou, como eu sou adulto eu mesmo fiz Bom rapaziada, vou tá aqui mostrando pra vocês o que que eu fiz, bom, peguei a tampa normal do PC rapaziada, que era essa daqui ó, removi essa tampa Tipo, tirei um pedaço dela, tá ligado, deixei só as bordinhas que tem os encaixes rapaziada, vocês vão tá vendo aí os encaixes, tá ligado É, consegui esse acrílico ali no meu trampo, tá ligado, aí ó, deixei só esses encaixes, tá vendo esses encaixes que vai no PC ó Sem querer dar um probleminha aqui que a maqueta passou de vez Mas tá meia aqui rapaziada, aí, tá vendo ó, ela era assim ó, tinha essa tampa aqui, eu cortei ela, fiz um detalhe ali meio arredondado, pra ficar da hora É, ajeitei esse acrílico no trampo, vou tá dando um jeito agora de colar ele, também cortei ele com a maqueta, beleza rapaziada É, ele tá com o práticozinho ainda, tá ligado, vou tá mostrando pra vocês tirando o prático, que é muito satisfatório rapaziada E vai ficar praticamente assim, tropa, ó, a tampinha de acrílico, você já viu que já ficou da hora, né rapaziada É rapaziada, já colei a tampa e ficou assim, é, só tirar a camisa do trampo aqui E, já volto com vocês com ele no PC Bom rapaziada, aqui já tá no PC, chegamos num momento mais satisfatório Que é tirar o práticozinho, né rapaziada, do, do acrílico e vambora, tropinha Vou tirar aqui com vocês, só escuta o barulhinho Bom rapaziada, não vou tá mostrando eu tirando tudo, aliás, já vou voltar com ele aí sem o prático Porque com uma mão só é difícil, beleza rapaziada, o prático tá bem grudado, já volto E aqui está o PCzinho rapaziada, já com o prático tirado, ó, vocês podem estar vendo, bonitinho E ficou muito bom rapaziada, pra um, tipo, uma tampa de acrílico caseira, tá ligado, ficou bom rapaziada Só tem que dar alguns acabamentos, né, alguns detalhezinhos que tem pra fazer, ó Vocês podem ver como é que ficou Muito bom rapaziada, parece vidro, gostei bastante desse acrílico E tá aí rapaziada, já o firo, 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 firo aberto naquele pique Bom rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tropa Já deixa aquele likezão, se inscreve se gostou e já corre pra fazer a sua doidão Fui Don't change the beats Tchau, tchau.